TV Liz Vídeo, filmagens em geral. Carnaval 2018 aqui no Pelourinho. Carnaval 2018 com a TV Liz Vídeo. Nós viemos acompanhar o Carnaval do José Evangelico aqui da igreja IBI. IBI é a Igreja Batista Independente de Nazaré. Hoje eu estou com o palco bonito aqui na frente. Daqui a pouquinho vai rolar aqui música ao vivo para todas as pessoas que estão aqui no Pelourinho. E hoje a TV Liz Vídeo vem para cá acompanhar tudo. E aqui o Ioliveira mostrando tudo, repórter, para a TV Liz Vídeo. Todos os telespectadores nesse momento estão ouvindo aqui e vendo a nossa TV. Com certeza, viu? Carnaval de verdade aqui na TV Liz Vídeo 2018. Venha com a gente. Sal da terra aqui na TV Liz Vídeo. Sal da terra aqui na TV. 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 A igreja IBI, Igreja Batista Independente de Nazaré. Eles fazem o trabalho de evangelização, construção. E a TV Liz Vídeo vem aqui cumprir de uma cidade também. Tem carnaval, tem preço evangélico, mas é um carnaval diferente. É um carnaval de Jesus. E aqui é o Ioliveira, na TV Liz Vídeo. E aqui é o Ioliveira, na TV Liz Vídeo. E aqui é o Ioliveira, na TV Liz Vídeo. E aqui é o Ioliveira, na TV Liz Vídeo. Ao mesmo tempo que eles cantam, dançam, ao mesmo tempo também evangelizam. TV Lisvideu, filmagens em geral, telefone 713313-0366 ou pelo WhatsApp 719-9158-4910, e-mail lisvideu.com.br, contato Luciano Lisvideu, a qualidade faz a diferença.